Bom dia, obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do PSL e primeiro secretário da Câmara dos Deputados. O objetivo é debater no cenário nacional as expectativas para a agenda do legislativo este ano. Lembro aos assinantes e convidados que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Se você gostar, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões em tempo real. E os assinantes do Jota podem formular perguntas pelo chat do aplicativo Zoom. Agradeço ao deputado pela presença e pela atenção com os assinantes do Jota. O nosso objetivo aqui, deputado, é tratar da agenda econômica, sobretudo, mas a Câmara há dois dias está lidando quase que exclusivamente com os desdobramentos da prisão do deputado Daniel Silveira em flagrantes determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de ouvi-lo, deputado, primeiro, como presidente do PSL, quais as providências que o partido está tomando em relação ao parlamentar do seu partido, e depois, como membro da mesa diretora da Câmara, qual é o caminho que o senhor entende que deve ser trilhado pela Câmara dos Deputados hoje? O senhor acredita no entendimento com o Supremo ou, caso, será mesmo submetido ao plenário da Casa? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Fábio Zambelli, todos vocês aí da Jota, Jornalismo. Olha, Fábio, eu posso te falar o seguinte, que o que mais nós preservamos é a república, e, como tal, a gente tem que preservar as instituições do nosso país. O que o deputado Silveira fez, ele é incompatível, não só com o decoro, mas também como uma ameaça às instituições. Não quero nem falar que ele pediu para fechar, está certo? O parlamento, através da sugestão do AI-5, como também as agressões, até chulas, com relação à Suprema Corte. Então, isso realmente foi um algo muito grave, e o partido sente-se desconfortável. E não é à toa que alguns dos deputados da nossa bancada estão querendo realmente um afastamento dele definitivo. Mas isso tudo passa pelo contraditório, pelo ponto, e a gente tem uma ideia, porque aquele ato tão descabido, tão sem sentido, foi perpetrado pelo deputado. Então, todos nós do partido, claro, não só o parlamento inteiro sente-se desconfortável com a presença de um parlamentar que pede que as instituições sejam banidas, como o próprio partido, o nosso PSL. Então, esse é o sentimento. E vamos ver o desdobramento dentro dos preceitos legais. O senhor tem acompanhado os entendimentos da mesa da Câmara no sentido de promover a discussão no plenário, deliberar sobre essa decisão do Supremo, já que cabe à Câmara se manifestar? Sim, acho que no momento que não haja um entendimento entre a Suprema Corte, diante daquilo de que possa-se atenuar alguma coisa com relação ao descabido pronunciamento do deputado, a Constituição requer de que a mesa remeta isso para o plenário da Câmara. E ele vai ter que ter uma maioria qualificada, ou seja, 50% do absoluto, da maioria absoluta. Então, isso é a única forma realmente. E eu não vejo nenhuma incompatibilidade, nenhuma briga entre um poder e outro. No momento que a Câmara concorda com o Supremo, então é uma coisa de comum acordo. No momento que a Câmara entenda que não concorda, foi respeitado os preceitos legais também, conforme reza a própria Constituição. O senhor não vê, portanto, o risco de uma crise institucional nesse caso? Nesse caso específico, não. O risco institucional tem que, se você deixar isso, o que ele fez, impune. Isso, sim. Isso vai fomentar outros parlamentares ter comportamentos similares. Correto. E o senhor acha que esse episódio, deputado, afeta o início dos trabalhos da Câmara? Eu tenho ouvido alguns parlamentares preocupados com a montagem das comissões, enfim, todo o rito ali de início do trabalho legislativo, e como é que esse episódio pode impactar esses primeiros dias. Na sua visão, tem algum impacto? Quais as consequências mais imediatas? Deixa de haver uma turbulência, não é? Porque você tem sempre aqueles partidários ideológicos, e eu sinto muito isso também, pelo que eu ando aqui pelas ruas, como um simples cidadão brasileiro, vejo que tem gente que fala mal, pessoas de nível universitário, do nosso nível, e que eu fico até preocupado com como é que as pessoas relegam, está certo, aos poderes institucionais. Então, isso pode criar um manancial de pessoas também loucas. E isso é muito ruim para a democracia. O senhor também é advogado, só para encerrar esse assunto, deputado, o senhor entende que havia ali as condições para o flagrante? Eu acho que a coisa foi continuada. Ele, na sua própria residência, ele estava gravando, no momento que a Polícia Federal já estava instalada na sua residência, ele, em outro cômodo da casa, ele continuou, está certo, com os mesmos sentimentos, dizendo que era uma questão agora de vida ou morte, coisas extremamente absurdas. E deixou todos nós perplexos. Correto. Deputado, vamos falar um pouquinho da agenda legislativa, da sua expectativa, com a mudança no comando da Câmara, enfim, agora as comissões instaladas, uma série já de demandas, já imediatas, estão ali sobre a responsabilidade do legislativo e entendimento, evidentemente, com a área econômica do governo. Eu queria saber do senhor, primeiro, a sua expectativa em relação a esses próximos dois anos, essa segunda metade do mandato do presidente Bolsonaro, como é que deve ser a conduta do legislativo em relação à agenda econômica? Quais são as prioridades? E o que o senhor entende de que é emergencial, ou seja, que é o item número zero dessa pauta? Primeiro é o seguinte, eu acho que o que for possível, é verdade que para o ano a gente já entra no ano de eleição. os trabalhos já ficam muito comprometidos de maneira eleitoreira até, mas de sorte que as reuniões, já tivemos duas reuniões com a mesa diretora, estão todos imbuídos de dar prosseguimento, dar seguimento, as reformas que urgem, que a gente dê continuidade. Agora, essas reformas têm que ser debatidas em plenário, você não pode fugir disso, lá é a casa do povo, é a casa dos representantes, dos segmentos, das pessoas individuais, de todos, e eu tenho esse sentimento de que os debates haverão de ocorrer, está certo? Se vamos chegar a bons termos com relação à proposta do governo ou não, é uma decisão exclusivamente do plenário. O assunto tem sido trazido, inclusive pelos presidentes do Senado e da Câmara ao governo, nas últimas semanas, e agora, o que tudo indica, será encaminhado ao Legislativo, primeiro ao Senado e possivelmente depois da Câmara, é a discussão de um protocolo fiscal, medidas que deem ali sustentação às contas públicas para que se volte a pagar o auxílio emergencial. Eu queria saber a sua opinião especificamente sobre essa agenda. O senhor entende que existe espaço para a construção no Legislativo desses marcos fiscais, a criação desses gatilhos que permitam alguma margem nas contas públicas para voltar a pagar esse auxílio? O senhor entende que esse cronograma que o ministro Paulo Guedes tem dito de votação expressa em três semanas, o senhor acha que é factível? Eu entendo que a gente está em um estado de guerra. Essa pandemia não deixa de ser uma guerra das piores. O inimigo é invisível. e o povo está na rua, a economia está parada, muitas pessoas que têm seu rendimento no seu cotidiano estão proibidas de mercantilizar. Então, de sorte que eu acho que o governo tem que fazer todo esforço e a Câmara também ajudar para que nós possamos efetivamente concluir alguns auxílios emergenciais e, com isso, também adequar essa pauta econômica do governo para que o governo não encorra em crime de responsabilidade fiscal, porque é uma situação excepcionalíssima. O senhor entende que a casa, as duas casas, ou seja, o Senado e a Câmara estão engolidas nesse espírito de encontrar uma solução para esse pagamento do auxílio? Ah, sim. Tanto o artulheira. Eu não tive pessoalmente apenas poucas vezes com o presidente do Senado, o Pacheco, mas eles estão comungando de que a gente precisa andar com isso. É verdade que a situação é muito grave do ponto de vista sanitário, mas a gente não pode deixar também de perto ou de longe o ponto de vista econômico. E, para isso, o governo vai fazer um esforço extra para que possa realmente minorar esse sentimento, esse sentimento não, essa situação de fato que vive hoje o povo brasileiro. O governo tem falado muito, deputado, em contrapartidas, que o auxílio só seria viável realmente se houvesse contrapartidas fiscais que o Congresso aprovasse, inclusive, num rito sério. O senhor entende que também é necessário que se ofereça essa contrapartida? qual é o seu diagnóstico sobre essa demanda do Executivo? Olha, eu não vejo muito espaço para você cobrar mais impostos. Essa contrapartida fiscal, para mim, ela é muito danosa. O governo tem que diminuir gastos, se for possível, até recorrer às nossas reservas e até correr risco, talvez, de alguma coisa inflacionária, que não deixa de ser um imposto indireto do outro lado. do campo de vista monetário, você ter alguma solução nesse sentido, mas você aumentar impostos hoje, você ter para que sobre para fazer isso, eu acho muito ruim e muito difícil isso passar na Câmara Federal. O senhor entende que essa saída que está sendo defendida da aprovação dessas PECs, PECs emergenciais, PEC do Pacto Federativo, a PEC de guerra, ela é melhor do que a abertura de crédito extraordinário, por exemplo, para pagamento desse auxílio, que aparentemente seria uma medida um pouco mais expressa, mas geraria algum estresse no mercado? Eu preferiria a primeira, está certo? Você tem que fazer essas PECs emergenciais, está certo? Esse Pacto Federativo também é uma coisa que a gente está caminhando com ele, perseguindo ele há algum tempo, e eu acho que é esse sentimento para a economia brasileira. Agora, se nós não fizermos também uma simplificação tributária o quanto antes e diminuir essa carga, está certo? Esse custo Brasil que existe hoje a gente continua inviável, independente da pandemia ou não. Temos, aí eu não quero trazer aqui a brasa para a nossa sardinha, mas a gente tem um substitutivo que é a PEC 45A, que é um imposto único, que isso vai simplificar sobremaneira. É uma coisa que eu, no momento oportuno, vou ter uma conversa com o presidente, o Arthur Lira, para que a gente viabilize isso. O relator da PEC 45 é o deputado Agnaldo Ribeiro, extremamente competente, mas eu sinto que a PEC, que essa PEC, ela não atende, não atende. como também a do governo, ela não atende. Então, nós precisamos ter uma medida mais forte com relação a essa simplificação tributária. Isso é uma alternativa, é um projeto, é um substitutivo que nós apresentamos, já colhemos as assinaturas formais e ela está pronta para também, no momento oportuno, ser apresentada no plenário da Câmara. Correto. O deputado, você mencionou a reforma tributária da PEC 45. Tem uma discussão hoje em curso na Câmara e também no Senado sobre qual a reforma tributária que se deseja, quais os conceitos que devem ser firmados durante a discussão da reforma e qual a autoria também. Então, o debate sobre a autoria, se é do Senado, se é da Câmara, se é PEC 45, se é PEC 110, o senhor mencionou aí o substitutivo a PEC 45. Como é que o senhor entende que pode ser feita uma construção política, uma convergência para que se volte à reforma definitivamente? Porque o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em sua primeira manifestação sobre o tema que ficaria esse tema para o final do ano, para a discussão para o segundo semestre, porque não havia uma convergência, então precisa construir um caminho. Qual é o caminho que o senhor entende que deve ser trilhado politicamente para que se construa uma convergência mínima nessa pauta da reforma tributária para que ela tenha a chance de avançar? Porque me parece que hoje tem vários textos diferentes, com concepções diferentes de simplificação tributária e que não havendo uma convergência há uma dificuldade gigantesca de avançar com isso na pauta da Câmara. A gente não deixa de entender de que há um mundo novo agora, no momento que você tem dois presidentes das duas casas, Senado e a Câmara, há um sentimento de estímulo para que se faça alguma coisa no âmbito de uma convergência. E eu acho que ambos estão com esse propósito. E eu acho que é no momento de a gente colocar também todas essas propostas na mesa de forma muito desapaixonada e ver o que é o melhor. Eu mesmo entendo que uma determinada posição é o ideal, outros acham que não, e nós vamos fazer. mas o importante é abrir esse diálogo entre as duas casas e a gente ter uma única sugestão para levar a termo no Congresso Nacional. Correto. O senhor disse já que é contra a criação de novos impostos. Como é que o senhor vê esse debate sobre uma eventual recriação da CPMF ou de um posto eletrônico, mesmo que ele venha ali embutido na reforma como forma de desonerar folha de pagamento e gerar empregos? Como é a ideia de se difundir no Ministério da Economia? O senhor acha que é viável isso? Não? no bojo dessa discussão na reforma, pensar na criação do novo imposto de transações eletrônicas? O governo começou a abrir, perder algum dos seus... Até o próprio presidente ele tem alguns preconceitos com algumas coisas, como a CPMF que ela foi demonizada pelo Brasil inteiro. mas o que nós propomos é um imposto eletrônico a exemplo da cobrança, está certo? Extremamente, hoje, no mundo tecnológico, acho que você não tem como correr por um imposto sobre impulsos eletrônicos, sobre a movimentação financeira. Esse é o ideal. Agora, não é a criação de um novo imposto, é você aglutinar outros impostos nisso. O nosso substitutivo 45A, Fábio, ele é muito simples. Você pega todos os impostos, coloca num só, tira apenas em todos os impostos federais. Era o antigo Imposto Único Federal que nós conversamos e eu discuti muito com o Marco Sintra. E esse imposto, a gente faz, chega a uma alíquota de 1,6 para aquele que... para o débito e 1,7 para o credor. E isso vai atender hoje o que se arrecada. Agora, o ganho paralelo disso é uma coisa inimaginável, da simplificação, da facilidade das empresas e tal. Vamos excluir apenas desse Imposto Federal o Imposto de Rendas. Porque há quem diga que as alíquotas não podem ser iguais para aqueles que ganham mais e que têm uma alíquota maior e tal. mas, mesmo assim, eu acho que também isso é indiferente, mas a forma que nós apresentamos essa PEC é que respeitamos que fosse excluído daí o Imposto sobre Rendas. Mas os demais impostos, todos, todos os impostos federais estão imbuídos nessa proposta e é simples, não tem mais que discutir e eu posso dizer a você, vai ser de uma facilidade para a empresa, para fluir seu momento administrativo. A gente fez um estudo, uma simulação, eu e o Centra, que cerca de 3% do PIB, o equivalente a 3% do PIB, era só para a máquina arrecadadora. Só isso você já vai economizar 3% do PIB, porque é um imposto eletrônico, não tem isso aí. E é um imposto insonegável, é um imposto absolutamente que tem nas suas regulamentações que, se alguma coisa der errado, prevalece, está certo? A arrecadação, os segmentos, ao que for, no momento anterior. Então, há vários dispositivos numa norma ordinária para corrigir isso aí. Então, eu vejo que essa é uma solução que poderia ser até a curto a médio prazo, até antes de que ocorresse no ano seguinte. O senhor disse que vai discutir isso com o presidente Vitor Lira sobre a tramitação dessa alternativa. É isso? Exatamente. A primeira oportunidade, segunda-feira, estarei em Brasília, entendeu? E eu vou ver o quanto antes conversarei com ele sobre esse assunto. Correto. Tanto sobre reforma administrativa, queria saber que o governo já endereçou a reforma, já enviou o ano passado, em setembro, de lá pra cá não houve nenhum avanço, nem a comissão sequer foi, não foi nem submetida a admissibilidade nela à CCJ e também não foi formada a comissão pra debater esse tema. Qual é a sua avaliação sobre a urgência e sobre as perspectivas de discussão dessa reforma, sobretudo agora que estamos nos aproximando, como o senhor disse, um ano pré-eleitoral e muitos parlamentares têm receio de melindrar ali as suas bases no funcionalismo público, porque é uma reforma que, embora é bastante modesta na avaliação de alguns especialistas, ela mexe ali em alguns conceitos da progressão de carreiras, embora não atinja a estabilidade. Qual é a sua visão sobre a possibilidade de avanço na reforma administrativa? Bom, Fábio, para ser bem pragmático, é o seguinte, eu acho que o Paulo Guedes perdeu o time de fazer uma reforma administrativa mais ampla. Este momento agora é difícil realmente os deputados incidirem contra alguns direitos já adquiridos do judiciário e de outros segmentos da sociedade. Então, fica muito difícil agora para o parlamento fazer alterações mais drásticas. Mas, qualquer que seja a reforma, está certo? Qualquer que seja a forma de a gente simplificar, está certo? E tirar algumas benesses até no campo administrativo, eu acho que é válido. E é esse caminho que acho que vamos trilhar. Não será fácil, que é um ano de eleição, mas eu acho que a gente tem toda a condição de colocar isso para frente e de andar mais um pouco. O PSL, enfim, é uma das principais bancadas na Câmara. O senhor entende que no partido existe disposição em assumir compromisso, inclusive fechar a questão em algum desses temas dessa agenda de reformas, tanto falo tributário, falo administrativo, enfim, essa pauta econômica? É, eu acho que o próprio, a primeira vez que eu levei a ideia na bancada, isso já no começo do mandato do presidente Bolsonaro, houve uma receptividade muito grande, estávamos todos os deputados lá e apresentamos isso. O general Peternelli, que é deputado federal, apresentou uma proposta também similar, mas ele estaria disposto a apoiar a nossa, está certo? a nossa 45A, que é esse substitutivo que eu estou te falando, mas eu acho que isso transcende determinados partidos, porque isso é bom para todos. Eu não vejo dificuldade quando tenho a oportunidade de conversar, de fazer uma palestra, como eu já tive lá no Senado Federal, e já tive em outras instituições, já tive naquele movimento lá de São Paulo, acabeçado pelo Flávio Rocha, então vejo muita receptividade sobre isso. Então, não creio que a gente tenha dificuldade em algum desses casos, eu não digo fechar a questão, porque não é um caso ideológico, mas é um sentimento de um partido que eu acho que o consenso haverá de prevalecer. Eu só diria que, só para sintetizar, o senhor diria que o espírito do PSL hoje é o espírito pró-reformas? É, sim, pró-reformas, todos nós queremos, nós somos pró-reformas porque somos pró-Brasil. Eu acho que a gente está aqui para brigar pelo nosso país, não importa quem seja a bandeira que esteja lá no Planalto ou não, o que a gente quer é o melhor para o país. Correto. Deputado, sobre as privatizações, primeiro, eu queria que o senhor ouvi um pouco a sua opinião sobre a perspectiva de avanço nessa área também muito importante para a área econômica e que tem sendo defendida pelo ministro Paulo Guedes desde o início do mandato, sobretudo as duas mais maduras para acontecerem que seriam as do Correios e a Eletrobras. Qual é a visão do senhor? Sempre houve resistência, evidentemente, política a essas duas privatizações, mas o senhor entende que o ambiente hoje é mais favorável ou ainda existem muitos entraves a serem vencidos? Olha, eu entendo o seguinte, primeiro, você deve conhecer um pouco da minha pessoa como presidente, eu sou um liberal e, como tal, eu entendo de que, no momento que você tem uma participação direta naquilo que você produz, você tem mais zelo. Eu não quero subestimar aqueles funcionários públicos que são absolutamente ciosos, dedicados, eu conheço vários e é uma grande maioria também, mas você tem uma parte desse funcionarismo que não está interessando que a empresa dê resultado ou não dê resultado, ele quer que aumente o capítulo. e também algumas dessas empresas são usadas como moedas de troca para o governo fazer suas plataformas eleitorais. Então, é preciso que a gente privatize isso, essas empresas, o quanto antes. Eu lembro que, no começo, quando eu tinha um relacionamento mais estreito com o presidente, eu falava que a Eletrobras poderia ser privatizada, que era uma boa ideia, tal, ele falou, ah, Bivar, mas em uma questão de segurança nacional, até a eletronuclear a gente poderia deixar de fora, se é isso, mas os demais, e aí também você perde a soberania, pode vir em estrangeiro, não, a gente está, nós somos um país soberano, as coisas todas estão instaladas aqui, as usinas eletronucleares são instaladas aqui, as usinas hidrelétricas, está certo? Então, ninguém vai perder soberania, entendeu? E aqueles que não concordarem com isso, aquelas empresas transnacionais que fugirem das regras do nosso país, a gente tem elementos ilegais para corrigi-las, não é com isso que a gente vai perder nossa soberania. Eu acho que a gente precisa que ponha nesses capitães, dessas empresas, dessas indústrias, dessas estatais que passaram a ser mistas ou privadas, que eles respondam também por isso financeiramente e a serem acionistas. Então, eu sou muito favorável a isso. Agora, a respeito das suas convicções, deputado, o que o senhor acha que a agenda não avançou com a velocidade imaginada? Quais são os entraves e, na opinião do senhor, o que o governo deveria fazer para acelerar essas privatizações? Com toda a data vênia ao governo, mas o governo faltou muita habilidade, muita, muita habilidade. O Guedes foi muito professoral, foi muito aritmético, quando ele também deveria ver a coisa também de um lado social também. Não somos liberais selvagens, mas a gente precisa ter uma agenda que a gente contemple tudo. É bem verdade que a esquerda brasileira tem o ideal de um país mais estatizado, mais concentrado, mas é o ideal que hoje é reconhecido mundialmente que não funciona. O que funciona é aquilo quando você tem sua participação direta. A própria China hoje está atribuindo às suas empresas, cada uma delas, as suas responsabilidades para a sua diretoria e os resultados. Então, os resultados são importantes para o sucesso, o êxito e a garantia e a manutenção da empresa. E você não pode hoje subsidiar uma empresa que está deficitária. Eu acho que é um contra-acesso à economia como um todo. é um tema que vem sendo tratado também desde a eleição do presidente Arthur Lira. Seriam os compromissos que o presidente Arthur Lira teria com uma agenda de comportamentos e costumes mais alinhada ao presidente Bolsonaro para cumprir inclusive algumas das promessas de campanha em 2018. Eu queria saber do senhor que o senhor entende que a Câmara esse próximo bienio esse bienio 2021-2022 ele vai ser de fato um bienio em que serão tratados esses temas da chamada agenda de costumes questões como armamentos homeschooling gênero nas escolas aborto e outros temas que são dessa agenda mais conservadora se eles vão ser tratados de fato e se eles vão de alguma maneira afetar a discussão da pauta econômica. Eu acho que essa agenda de costume ela pode criar um ambiente de discordâncias ideológicas isso é ruim mas como ela em si um sentimento restrito de costume ela não pode ela não afeta a área econômica se você deseja que as pessoas sejam mais conservadoras sejam mais eclesiásticas está certo ou não isso isso não não vem um caso a agenda a agenda econômica liberal claro nós o partido nós somos um partido social liberal a gente converge a gente sabe que a grande um dos fatores que fez um pouco distanciar dois grupos dentro do PSL foi essa área conservadora e essa área liberal e essa área liberal é não só na economia mas também nos costumes eu não vejo porque no mundo de hoje você cercear o direito da mulher de quando achar moralmente ou de uma forma ou de outra ter direito de seu próprio ventre de achar que deva praticar o aborto ou não e isso é um direito exclusivo da mulher como também a gente tem um estado laico a religião cada um faz sua opção religiosa que quer bem entender e todos nos respeitarmos e vivemos debaixo do mesmo guarda-chuva eu acho que isso é que é interessante e que é o cerne de um partido liberal aceitar as pessoas com pensamentos diferentes ou não então isso não significa de que a gente não possa ter no seio do PSL conservadores e liberais correto ainda dentro desse debate conservadores e liberais dentro do partido deputado existe hoje uma polêmica acerca da composição da comissão de constituição e justiça da presidência da comissão de constituição e justiça da câmara que é a mais importante da casa e para qual está indicada ali por enquanto pelo menos até que se prove o contrário a deputada Bia Kicis que é do seu partido do PSL eu queria saber do senhor primeiro a sua avaliação se ela deve realmente assumir a presidência da CCJ se o senhor entende que nesse momento de estresse algum estresse com o Supremo Tribunal Federal por conta da prisão do deputado Daniel Silveira se não seria interpretado até pelo próprio Supremo pelos outros poderes como uma espécie de afronta que a deputada assumisse a CCJ visto que ela tem uma postura de questionamento muito contundente ao ministro do Supremo na sua atividade parlamentar e na sua atividade também nas redes sociais De fato ela criou embrólios muito talvez até intransponíveis para assumir isso devido ao seu comportamento histórico dentro do parlamento eu mesmo no começo da legislatura eu falava ou Bia esses movimentos ativistas que você propõe a fazer isso não é bom para o nosso partido não mas isso não foi foi apenas uma alerta e tal e depois quando nós nos distanciamos nós tínhamos mais essas coisas ficaram mais mais graves e hoje você sabe que ela é indicada pelo PSL o PSL tem a liderança hoje e o líder que indica que é o major Vitor Hugo mas ela tem que ser também homologada está certo na na comissão da CCJ então isso a gente vai aguardar que a própria comissão decida se aceita a Biaquice como a candidata indicada pelo PSL ou não só para a gente encerrar uma última questão o senhor tem uma experiência na casa tem muitos mandatos hoje presídio nos principais partidos do país eu queria saber do senhor a sua visão sobre hoje o tamanho da base do governo o senhor acha que hoje tem uma base sólida para avançar na sua agenda em relação sobretudo ao que aconteceu na primeira metade do mandato qual a sua percepção hoje sobre a dimensão dessa base do governo hoje no parlamento e a capacidade dessa base em entregar os resultados que o governo está esperando eu não acredito que a base do governo hoje o governo hoje ele tem uma ampla maioria mas não é uma maioria dogmática é uma maioria racional então enquanto o governo propor coisas racionais coisas para o bem da economia coisa para o bem do povo eu acho que todos vão estar juntos mas isso não significa de que essa maioria ela seja um rolo compressor que vai passar por cima da minoria de sentimentos absolutamente puros em prol do Brasil não o fórum de debates será sempre o plenário da câmara e o respeito a todos os segmentos a todos os partidos as minorias serão ouvidos e eu tenho certeza de que a gente terá discernimento suficiente para escolher o que é o melhor para o país independente de coloração partidária a articulação política do governo o senhor entende que evoluiu qual é o diagnóstico que o senhor faz daquele da condição da articulação política sobretudo dos líderes e também os ministros do ministro Ramos que estão conduzindo a articulação política qual a avaliação do senhor faz desse momento da relação executiva legislativa por parte da articulação do governo eu acho que evoluiu muito o governo entende de que precisa realmente dos parlamentares que tem mais na sua pele a sensibilidade do povo do que você está encastelado no planalto sem saber exatamente aquilo que precisa então qualquer partido hoje ele faz parte de um tudo para você viabilizar as pautas que o país precisa o governo chegou a essa conclusão chegou tardio mas chegou e eu espero que a gente continue evoluindo isso porque o que todos nós queremos é o melhor para o nosso país ninguém está aqui para pensar na eleição de 22 de nada essas coisas podem acontecer no último dia de 22 faremos bem se não for não faremos nada a partir de hoje até mas eu tenho certeza que todos nós queremos o melhor para o país eu estou muito esperançoso de que a gente tenha daqui para frente um novo sentimento em favor da nossa sociedade correto deputado muito obrigado pela sua atenção pela sua presença eu queria deixar aqui um espaço para as suas considerações finais eu queria isso eu gostaria de que houvesse esse sentimento de comunhão tá certo de concórdia em função do nosso país isso é que eu peço e vamos deixar no em cada um dos poderes sua autonomia para definir o judiciário dentro do seu campo o legislativo dentro do seu campo também de fabricar as leis de propor as leis e o executivo de executar aquilo que foi determinado pelo embora as propostas possam vir tanto do judiciário como do executivo mas o legislativo ou do executivo mas o legislativo é que dará a palavra final para que a gente possa seguir junto dentro de poderes autônomos e harmônicos isso é o que eu espero do nosso país Correto Muito obrigado deputado a Casa Jota Online recebeu hoje o deputado federal Luciano Bivar presidente nacional do PSL e primeiro secretário da Câmara esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do Jota no Youtube então se você gostou curta, compartilhe e ative as notificações para receber os alertas em tempo real a todos e todas um bom dia